É sobre esses conteúdos aí que o pessoal adora, que a grande massa ama de paixão aí, que é bem comercial. O que que são comerciais, né? São as informações de tragédia, aquelas informações aí que tudo vai terminar, que o final do mundo vai vir. Isto, gente, eu não ia mais falar sobre esse assunto, mas sempre eu atendo consultas, sempre, no mínimo duas consultas por dia sobre essa questão aí, ó, de tragédias, né? Que a economia global vai cair, que é pra estocar alimento, que é pra estocar água, que é pra fazer bunkers. Gente, vamos parar de ser louco aí, né? Que a água vai terminar, que vai acabar a luz, que vai vir um apagão, que o mundo vai entrar em crise, que não sei o que, não sei o que lá. Pois é, engraçado que é só no Brasil que a gente escuta essa estupidez, né? Só no Brasil, vocês podem ver quem mora aí na Europa, quem mora nos Estados Unidos, eu voltei recente, eu moro também, de vez em quando eu vou pra lá, eu moro também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, lá a gente não ouve isto, lá a gente não ouve esse sensacionalismo aí, né? Agora, aqui no Brasil, é um horror, tá? A gente liga o TikTok, liga outras mídias, é só vídeos com horror, é só vídeos com apocalipse, são informações usando até pessoas famosas aí, dizendo isso, aquilo, a gente tem que ver que hoje tem a tal da inteligência artificial. Com essa inteligência artificial, faz o que quer com a voz da pessoa ali, como os artistas sempre estão reclamando, que estão, já estão divulgando, eu não vendi o tal produto pra emagrecer, eu não vendi o tal chá, ah, eu não vendi o tal produto pra eliminar rugas, eu não vendi, eles falam isso direto, não fui eu que falei, mas tu vendo o vídeo, tu tem certeza que foram eles que falaram, por quê? Porque tem a tal da inteligência artificial, eles usam a voz da pessoa, o movimento da boca labial do artista lá, quer dizer, uma perfeição. A inteligência artificial hoje, tá colocando várias falas aí, em pessoas que não disseram nada, né? Então, quer dizer, eles pegam a pessoa, com a voz da pessoa, olha só, o negócio tá terrível, com a voz da pessoa e a gente tem certeza que a pessoa falou e não foi, isso é a inteligência artificial. Como eles estão colocando nudes também, né? Pegando o rosto da pessoa e colocando foto nua, foto pelada aí, peladona, peladão aí, com o rosto da pessoa. Claro que isso aí é um crime, né, gente? Mas é a inteligência artificial agindo. Então, muitas informações da internet é através da inteligência artificial, não é aquilo lá, não é verídico, mas a pessoa aí que tá, aí é comércio, aí entra aqui, ó, o conteúdo da grande massa, né? Conteúdos assim, de aterrorizando a população, vendem e vendem muito, viu, gente? Vendem muito quando a gente fala assim, ó, bom, agora a economia vai explodir, né? Agora vai acabar a luz, agora é estocar comida, agora tem que estocar água, agora vão ter que fazer os bunkers. Então, quer dizer, né, é muita paranoia, gente, é muita paranoia. Agora, por exemplo, aqui tá previsto um temporal no Rio Grande do Sul pelo calor, pelo abafamento que tá. O que que é isso? Apocalipse? Não, eu e o Ninho, né? Eu e o Ninho. Ah, nunca aconteceu uma... Não, não, nunca aconteceu. Há 40 anos atrás só caía várias vezes que chovia, era granizo, umas bolotonas aí, né, de gelo. Então, quer dizer, anos atrás não acontecia, não tinha aquecimento, não tinha calorão, não tinha nada. Agora que tá o negócio... Não dá, né, gente? Não dá. É muita, muita loucura mesmo, né? Muita loucura. Então, quer dizer, e quando o Brasil precisar estocar comida, aí vai acabar o mundo mesmo, porque a gente fornece pelo mundo. Não é o mundo. O Brasil, ele é tão rico que ele fornece o mundo. Quer dizer, aqui não vai faltar alimento. Então, essas informações, assim, de tragédia, conteúdo que vendem, porque quer visualização, tu coloca a tragédia. Bota a tragédia, falou em tragédia, aí o povo em massa vai lá e escuta, porque parece que amam, né? Esse tipo de vibração. Então, é isso aí. Isto vende. É conteúdo muito rentável, é um conteúdo muito aceito pela grande massa aí. E dá no que dá. Aí, o que cai? Baixa a vibração espiritual. A pessoa fica totalmente louca, fica pensando negativo, fica achando que isso vai acontecer. Ah, Marília, mas todo mundo fala. Bom, eu não sou todo mundo. Eu não vejo tragédia, né, gente? Eu já disse pra vocês, eu não vejo tragédia, eu não sou todo mundo. Isso quem dizia até meu avô. Quando eu queria ir naquelas festas, aqueles shows que tinha na época, né, do Paulo Ricardo, aquelas bandas todas da época. Eu tinha 13, 14 anos e minhas colegas todas iam pra esses shows aí. Eu queria porque queria. E meu pai, não vai, porque tem um monte de maconheiro, não sei o que. Maconheiro sempre existiu e sempre teve em vários, até no colégio, né? Não é no show, mas enfim, essa informação ele nem sabia, mas até no colégio tinha os maconheiros. Ele não deixava eu ir no show. Aí é, mas pai, mas todo mundo vai, voa todo mundo. Não, mas tu não é todo mundo. E aí eu digo hoje pra vocês, essas informações todo mundo passa, só que eu não sou todo mundo. Que nem a tal da tsunami. Desde 2017 eu escuto essa tal da tsunami, eu não vejo tsunami. Teve uma conhecida 2017, eu nunca esqueço desse ano aí, porque não, Marília, agora vem a onda, vai destruir Brasil, Brasil vai não sei o que. Porque o fulano lá falou da destruição da tsunami, que ela não foi na praia, eu lá, bem bela, me divertindo em Jurerê. E aí falei, fulano, olha aqui, tu não vai vir pra praia? Não, tsunami, então tsunami vai ir pra aí, porque aqui não tá bem tranquilo e não vai ter tsunami. Quer dizer, o pessoal fica alimentando esse tipo de informação e fica passando de um tempo pro outro. Vocês podem ver isso aí, podem analisar isso aí, né? Era tragédia ano passado, aconteceu? Não, falei que não ia acontecer. Era pro carnaval, não era pro carnaval? O que eu falei pra vocês no carnaval que nada viria, nada aconteceria? E o que eu falei? Ah, mas Março vocês podem esperar que vai vir. Como não foi Março, passaram pra Abril. Abril, como não vai ter nada? Maio, Junho, Ju, aí vai o ano inteiro se esticando, ó, vão puxando horror, vão puxando horror, vão puxando horror, porque isso prende a atenção, viu gente? E cai muita a vibração espiritual, porque as pessoas ficam em pânico, as pessoas ficam assustadas, as pessoas acreditam, né? Ficam acreditando nisso aí. Então, vejam o que os especialistas estão falando, vejam o que os cientistas estão falando. A probabilidade é contar, ah, não, mas vinha, vai e vão apagando. Bom, se vier um apagão, vão apagar todo mundo, mas, como eu falei várias mil vezes aqui, ó, mais apagado que o Brasil está, não vai ficar. Não vai ficar. Então, isso com certeza não fica, né? Então, já estamos apagados, apagados, apagados. Então, aqui no umbral, quer dizer, vai vir um apagão? Não vem. Então, gente, são informações assim, ó, que tocam horror. O que o ser humano, ele se alimenta pelo... O que o ser humano, ele se alimenta pelo...